Volta às aulas divertidas, Lu Presentes. Sua lista completa você encontra aqui. As melhores condições e preços imbatíveis. Cadernos, mochilas, lanchinas, lápis, apontador, borracha, caneta e tudo o que seu filho precisa para voltar às aulas com estilo. Avenida Cisbrasil, 723. Volta às aulas, é na Lu Presentes. Vem! E quando um presidente é povo, um povo é presidente. Estamos aqui para defender o direito de Lula, de ser livre, o direito de concorrer à presidência. Eles têm medo de Lula, porque sabem que ele pode derrotar o domínio do nosso país. Eles têm medo de Lula, porque Lula representa a voz do nosso povo. Nós estamos todos aqui, unidos, em defesa da democracia do nosso país. Porque hoje pode ser Lula, mas amanhã eles vão tentar nos calar. E nós não vamos deixar ninguém nos calar. As ruas e o povo sim, em defesa do nosso direito, do direito das mulheres, de os homens que trabalham e sonham e construíram para se melhorar. Se nós ocupamos as ruas de Porto Alegre, é independente de todo cidadão brasileiro poder concorrer as eleições. Nós não vamos admitir que aqueles e aquelas que ousam sonhar por um país melhor sejam recriminados, sejam presos. Olê, 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 olê Obrigado.